Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vocês sabem que enfim levou esse ônibus da Contígio, prefixo 4755? Então fique até o final do vídeo e estarei mostrando aonde ele está nos dias atuais. Ele é o Nilson Diplomata 350 e está sobre o chassi Scania K712CL. Essa foto foi tirada na cidade de Belo Horizonte e a sua data é desconhecida. Depois de muitos anos na Contígio, ele foi vendido e está atualmente como ônibus particular. Aqui fala que esse ônibus atualmente é usado como uma banca de feira, ônibus loja. Reparem que esse ônibus está com os vidros todos pintados. Essa foto foi tirada na cidade de São Francisco de Assis do Piauí, no dia 23 de julho de 2022. Gostaram do vídeo? Então já dê seu joinha, compartilhe esse vídeo e deixe aqui embaixo o seu comentário. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!